Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Boa tarde, boa tarde. E quem lembra o que, qual foi o assunto da aula passada? A nossa aula anterior. Bom, Júlio. Alguém lembra? Na nossa aula de geografia, então nós falamos de recursos naturais. Em recursos naturais, ele pode ser classificado de duas formas. Alguém lembra? Levanta a mãozinha, quem lembra? Quais são as duas formas que ele pode ser classificado? Fala, Guilherme Lopes. Guilherme? Alguém lembra como ele pode ser classificado? Ele pode ser classificado como recursos renováveis e recursos não renováveis. Dentre essas duas formas de classificar os recursos naturais, quem lembra quais são os recursos naturais renováveis? Que nós falamos na aula passada, só para puxar o gancho da nossa aula de agora. Os recursos renováveis, aqueles que com a ação do homem podem se renovar, podem surgir novamente. Fala, Isabela Ramos. O papel, tia. Oi? O papel. O papel, sim. Mas qual? A gente... Mais exemplos. O papel, sim. O papel, sim. Tia Fernanda Carvalho, você quer falar, meu amor? Tia, eu sei também o que pode ser renovado. Tia Fernanda, boa tarde. Boa tarde, meus amores. Não, tia Fabiana. Oi, não ouvi. Pode falar. O que pode ser renovado de novo o plástico. Sim, pode ser reciclado, né? Mas a gente está falando dos recursos naturais. Aqueles que nós falamos na aula passada, né? Os recursos renováveis, a vegetação e tudo mais. Mas, pois bem, a tia vai compartilhar com vocês agora a nossa apostila, né? Para darmos realmente início à nossa aula de hoje. É geografia, página 9 a 11. Iniciamos com geografia na prática. E temos logo de cara um mapa. Esse mapa vai nos mostrar tudo o que nós temos. O título do mapa. Observem, nós já aprendemos a analisar o mapa. Esse mapa, o título dele, né? Está aí. Principais recursos minerais. Esse mapa é do Brasil, nosso país, né? E ele também, quem tiver com dificuldade de visualizar na tela, pode visualizar. Principalmente quem está no celular, que está pequenininho. Visualizem na apostila de vocês, tá bom? E aí, nesse mapa, nós temos aqui várias miniaturas, dividido entre os estados, né? E do lado aqui, nós temos a legenda para identificar cada figurinha dessa em cada estado brasileiro. Correto? Beleza. E através disso, nós vamos identificar, pode falar. É da qual página mesmo? Página 9 de Geografia, volume 3, ok? Então, através da legenda, né? Nós podemos observar direitinho e nomear cada figurinha dessa que está distribuída em nosso mapa, no nosso Brasil aqui. E para analisarmos melhor, temos algumas perguntas, né? A primeira delas seria, que informação o mapa apresenta? Ou seja, no próprio título já diz, são os principais recursos minerais. As informações que o mapa apresenta, os principais recursos naturais. Tudo bem até aí? Não vai aparecer as respostas aqui. Então, quem não conseguir acompanhar e responder certinho, às 16 horas vai estar lá a correção para vocês. Então, quem está aí esperto com o lápis na mão, já pode ir respondendo. Mas se não conseguir, às 16 horas estará lá a correção para vocês, ok? Na letra B, que recursos minerais são encontrados na unidade federativa em que você vive? Agora, levanta a mãozinha para a tia. Quem sabe, ou quem lembra, né? Porque nós já falamos sobre isso, o que é a nossa unidade federativa. Nós estamos com o mapa do Brasil. Heitor Oliveira, pode falar. Gás natural e petróleo. Isso! Os recursos minerais encontrados na nossa unidade federativa é o petróleo e o gás natural. Correto! Mas a tia perguntou também o que era a unidade federativa. Pela sua resposta, Heitor, a tia já sabe que você já percebeu o que é a unidade federativa, né? É o nosso estado. E nós moramos no Espírito Santo. Nosso estado é o Espírito Santo. Clara, pode falar, meu amor. Tia, porque eu queria responder a B. Ah, tá. Mas nós vamos para a letra C agora, ok? Letra C. O mapa. Observe no mapa a rosa dos ventos. Em que proporção... Em que porção do Brasil há maior concentração de recursos minerais energéticos? Bom, gente. Recursos minerais energéticos. A página, Adriana. Eu quero saber qual é a página. A página, Adriana, está no cronograma. Então, voltando aqui novamente. Rosa dos ventos. Vamos voltar aqui no mapa. Observar direitinho a rosa dos ventos. E voltar no mapa. A rosa dos ventos é... É, isso daqui a tia vai circular para quem ainda não sabe ou quem não lembra, né? O que é a rosa dos ventos. Vamos aqui. A tia vai pegar o pincel para circular a rosa dos ventos. Saiu meio tortinho, mas dá para enxergar bem, ó. Então, a rosa dos ventos, ela nos orienta, né? O norte, o sul, o leste, o oeste. E para a gente identificar aqui no mapa, como faríamos? Teríamos que pegar essa rosa dos ventos e imaginar que ela está no meio do nosso Brasil. E se ela estivesse aqui no meio, certinho, a gente ia saber que aqui seria o norte. Ai, soltou. Deixa eu colocar novamente aqui. Aqui seria o norte. Deixa eu pegar aqui novamente o pincel. Então, a rosa dos ventos que a tia circulou aqui, né? Se a gente colocasse aqui no meio, aqui seria o norte. Aqui seria o sul. Em relação à rosa dos ventos, aqui seria o leste. E aqui seria todo o oeste, ok? Norte, sul, leste, oeste. Ok até aí? Beleza. E se a gente voltar à pergunta da letra C, para observar qual é a maior concentração de recursos minerais energéticos, né? Que produz energia, poderíamos dizer... Deixa eu só liberar aqui para um amiguinho. Poderíamos dizer que na região leste, que seria toda essa costa do Brasil, qual seria a maior concentração? Quem sabe responder, Rafael Zambaldi, pode falar. Fica no sul-este. A maior concentração de produtos energéticos. Isso, ficaria na região leste. Muito bem. Olha a quantidade aqui, a proporção de desenhozinhos. Está bem concentrada na região leste. Muito bem, Rafael Zambaldi. E na letra D, galerinha? Qual a importância do petróleo para as nossas sociedades? Qual a importância do petróleo? Quem fez essa? Levanta a mãozinha. Isabela Ramos, pode falar. É que eu só levanto a mãozinha para a outra. Pode. Então tem que lembrar de abaixar. Clara, pode falar, meu amor. Porque dele é extraído inúmeros produtos, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, etc. Perfeito, Clara. Muito bem. Ele é muito importante na nossa sociedade, porque dele é extraído tudo isso que a Clara falou, que são os combustíveis que fazem os transportes circularem. Também... Já passou? Oi? É. Eu não fiz nenhuma resposta até agora, aqui na aposta que eu estou vendo. Tudo bem. Aí, você vai fazendo de acordo com o que você vai ouvindo a Tia Fabiana falar, mas caso você não consiga acompanhar, às 16 horas tem as correções lá, tá bom, meu amor? Então, tem tudo isso que a Clara falou, né? O combustível tão importante na nossa sociedade. Sem ele não teríamos os transportes circulando, o plástico tão presente nas nossas casas, né? Muitas coisas nós temos de plástico, inclusive os brinquedos de vocês, a maioria deles são de plástico, né? Também, né? Produzidos a partir do petróleo. Então, é bastante importante, né? Muito importante. Tudo bem até aí? Dúvida? Alguém tem dúvida? Levanta a mãozinha que a Tia vai passar para a próxima página. Pode falar, Maria Clara Lopes. Tia, eu não entendi a primeira. A letra A? A B. A B? Quais são os recursos naturais encontrados na nossa unidade federativa? Bom, gatinha, a nossa unidade federativa é o Espírito Santo. E se você vier aqui no mapa e olhar no nosso estado, que é o Espírito Santo, onde a Tia Fabiana está apontando aqui com a setinha, você vai ver o gás mineral e o petróleo. Então, os dois que são produzidos aqui, que são encontrados aqui, é o gás natural e o petróleo, tá bom? Belezinha? Vou passar para a próxima página. Agora, eu tenho uma tirinha aqui. E eu gostaria de uma voluntária ou um voluntário para poder ler essa tirinha para a turma. Levanta a mãozinha. Eu! Nossa, quantos voluntários! Maria Eduarda Falcão, pode ler para a tia, por favor? Cebolinha, o que você está fazendo? Leitinho, para ser um ótimo desenhista. Não basta um dom e preciso leino para dedicação. Estou falando desse monte de papel que estava com as árvores do planeta. A professora falou que o papel é letonável e feito com as árvores plantadas, plantar falajura, fazendas de plantações, como as plantações de milho, soja, cande, açúcar. Isso me deu uma grande ideia. Quando crescer, eu vou plantar árvores também. Também goiabeira, macieira, laranjeira. Essa maga ali. Bem, deixa eu recolher esse papel. Depois eu uso dois lados. Eu levo tudo para o lixo reciclável. Obrigada, meu amor. Então, galerinha. Então, eu adoro essas tirinhas do Cebolinha, né? O Cebolinha disse que ele estava utilizando muito papel. A Magali demonstrou uma certa preocupação com o meio ambiente. Mas aí o Cebolinha explicou que tem uma plantação de árvores e tal. E que depois ele ia usar do outro lado os papéis, né? Então, tem realmente uma preocupação ecológica aí. Agora, de acordo com o que o Cebolinha falou, tem alguém que não quiser estar falando, abaixa as mãozinhas que a tia vai pedir para levantar as mãozinhas assim que for pedir para responder a letra A, ok? Então, abaixa as mãozinhas, senão a tia pensa que toda hora vocês queiram falar, tá bom? De onde vem os papéis utilizados pelo personagem Cebolinha? Pedro Nunes, quer falar? Pedro? Gabriela, pode falar. Da árvore. Das árvores, das plantações de árvores, ok. Agora, de acordo ainda com essa tirinha, né? Os papéis são provenientes. Sabendo que são das árvores... Pedro Nunes, cuidado que você está tocando em alguma coisa que está pedindo para compartilhar aqui, tá bom? Então, os papéis, eles são renováveis ou não renováveis, né? De acordo com o recurso que nós falamos que são das plantações de árvores, eles são renováveis ou não renováveis? Maria Clara, pode falar. Renováveis. Renováveis, porque a ação do homem vai fazer com que sejam mais árvores plantadas e vai renovar as plantações, ou seja, desmatou, tirou aquelas árvores e replantou. Então, com a ação do homem, pode sim ser renovável. Tia, sem querer, eu fiquei com uma organizadora. Não, voltou para a tia já, tá bom? Foi sem querer. Tá bom. O que o Cebolinha vai fazer com os papéis que ele já utilizou? E qual a importância dessa atitude? Quem fez? Gabriela, pode falar. Ele vai levar para o lixo. Para o lixo? Ele vai levar para o lixo ou ele vai levar para a reciclagem? Houve uma preocupação aí com o Cebolinha, né? Ele vai levar para a reciclagem. Isso. Ah, entendi. Ele vai levar para o lixo. Para a reciclagem, eu quis dizer com o lixo. Entendi. Que ele vai levar para o lixo para ser reciclado, ok? Para ser reutilizado. E essa é a importância dessa atitude dele, né? É que esses recursos naturais sejam preservados, né? Utilize com uma atitude sustentável. Tudo bem até aí? Alguma dúvida nessa página? Pedro Nunes, quer falar? Não tem essa última questão da página 10? Ah. Eu esqueci qual é ela. A questão da letra C é que o Cebolinha, sim, ele levou para a reciclagem, tá? E que essa atitude dele, né? É a conservação do meio ambiente. Rafael Zambaldi, quer falar? Isaac? É que eu esqueci. Isaac? Heitor José? Eu não entendi essa aqui. A B da página 10. Então, a B está perguntando se os papéis são provenientes de recursos naturais. Aí perguntou se são recursos naturais renováveis, ou seja, aqueles que são recursos naturais do homem podem aparecer novamente na natureza, né? ser produzidos novamente na natureza, que é o caso da plantação de árvores, né? Que é retirado para a produção de papel, mas que podem ser reflorestados, né? Replantados. Os não renováveis são aqueles que nós falamos do tipo do petróleo, né? Porque a gente sabe que o petróleo, mesmo com a ação do homem, né? Com a influência do homem, ele vai demorar milhões e milhões de anos para aparecer novamente. Então, eles são considerados como recursos não renováveis, porque eles não são reproduzidos ou aparecem novamente num período relativamente curto, em que suas próximas gerações vão poder fazer o uso só daqui a milhões e milhões de anos. Por isso, são considerados não renováveis, que a gente falou também na nossa aula passada. Bernardo, pode falar. Bernardo, Matheus, Francisco, pode falar. Na letra C, pode ser jogar na reciclagem? Sim, pode sim, tá bom? Felipe Pena, pode falar. Felipe? Aqui, eu não entendi. A página B da 9. O que você não entendeu? Eu vou perguntar o que não entendeu, sabe por quê? Porque o objetivo é a sua telinha aqui, ó, que é o petróleo e a produção de gás mineral. Você vai vir aqui e vai responder, tudo bem? Maria Eduarda Falcão, pode falar. Agora, vamos então para a página 11, onde temos uma belíssima imagem sobre uma paisagem linda e com bastante recursos naturais, né? E quais seriam eles? Alguém sabe dizer um exemplo de recursos naturais encontrados nessa imagem linda aqui? Quem saberia falar aí de recursos naturais encontrados aqui? Bernardo, pode falar. Porque, inclusive, pede para citar três recursos naturais. Maria Clara, pode falar. Árvores, muito bem. A vegetação, ok. Mais algum recurso? Davi Barcelar, pode falar. A água? A água. Muito bem. Miguel Bessa, pode falar. O que você quer ouvir? Os animais? Os animais, sim. Rafael Zambaldi, pode falar. O capim? Oi? O capim? O capim, a vegetação? Sim, seria assim. As árvores. As árvores, a vegetação, ok. Maria Clara Lopes. O céu? Maria Clara Lopes. Tia? Oi? É, não tem lá para o final... As pessoas. Não tem essa imagem aqui da zona rural? Ok. Lá atrás tem umas casinhas. Aquelas casinhas são área urbana? Não, não. É uma paisagem bem rural mesmo, porque as casinhas estão afastadas, né? Você não vê um certo tipo de comércio, então seria uma zona rural. Olha aqui os cercadinhos com os animais, né? Tem uma casinha lá, uma aqui, bem poucas, né? Mas o que a gente consegue ver em maior, que está predominando nessa imagem, é a vegetação. E quando a gente tem uma imagem que predomina a vegetação, ela é considerada como uma paisagem rural. E sim, esses recursos naturais que nós falamos nessa obra, né? Tem também o solo, que vocês esqueceram de falar, e pede também para explicar como que ele pode ser utilizado. E como vocês não escolheram o solo, a tia vai escolher o solo para falar. Porque, dentro da vegetação, ela precisa do solo. Para a criação de animais, também precisa do solo. Então, se tivesse que escolher um desses recursos naturais, a tia escolheria o solo, né? Porque ele é primordial, tanto para a criação de animais, quanto para as plantações. Então, é um recurso natural, renovável, né? Mas que a gente tem que cuidar desse solo. Não pode deixar esse solo, né? Maltratado, para fazer com que ele seja preparado, para que ele sempre seja fértil. Tanto para a criação de animais, que dependem dele, né? Porque eles estão aqui, ó, comendo, né? Se alimentando aqui da graminha do solo. E a vegetação também. Miguel Bessa, você gostaria de falar? Isaac, você gostaria de falar? Não te ouvi, meu amor. Não ouvi, tá bom? A tia vai prosseguir, então. O número 3, galerinha. Nós falamos dos recursos naturais e agora a gente vai utilizar esse quadro aqui, ó. Que nesse quadro tem água, petróleo, não renováveis, vegetação, minérios, energia solar, renováveis e carvão mineral. Aí nós temos aqui um quadro, né? Para preencher. E nesse quadro, né? Nós temos aqui recursos naturais. Podem ser. Quem fez esse quadro? Levanta a mãozinha aqui. Preencheu esse quadro todinho. Só para a tia saber, quem já fez? Arthur Vancellet fez. Alicia fez. Heitor Oliveira fez. Rafael Zambaldi fez. Lívia fez. Muito bem, Adriana, Adriane, parabéns a essa turma. Parabéns mesmo, a tia fica muito feliz. Alicia, fala para a tia, então, já que você fez, né? Os recursos naturais podem ser. O que você colocou nesses dois quadros aqui acima? Renováveis ou não renováveis? Ah, a Alice colocou renováveis e não renováveis. Muito bem, Alice. A tia vai tentar preencher aqui para ajudar os amigos aqui. Vamos lá. Ela escreveu renováveis. Renováveis, ok. E aqui a Alice escreveu não renováveis. Renováveis. Ok? Beleza. Se escolhemos para colocar aqui os renováveis, então, são aqueles que nós já combinamos e já falamos que eles se renovam, né? Que a natureza consegue, assim com a ação humana ou a natureza por si só, podem se aparecer novamente, ok? Então, desse lado aqui, nós escolhemos para colocar os recursos renováveis, três deles. Então, citando esses recursos renováveis, Heitor, Heitor, avance. Pode falar quais foram os três que você escolheu como renováveis. Rafael Zambaldi, pode falar. Se escolhe como renovar a versão, a água, a vegetação e a energia solar. Perfeito. A água, a vegetação e a energia solar. Todo dia o sol nasce novamente, né? E produz a energia solar. Perfeito. Elisa, e como não renováveis? Ficou os outros três, mas fala para a tia. Petróleo, carbono mineral e minérios. Isso, porque nós falamos que esses três aí, que são não renováveis, eles são fósseis. Então, tudo que é um fóssil depende de milhões e milhões de anos, que o homem não consegue fazer acelerar esse processo, né? E como o homem não consegue, né? Com que esse processo seja acelerado, ele é considerado como recursos não renováveis. Tudo bem até aí? Heitor, avance. Você continua com a mãozinha levantada. Você quer falar? Quer falar? Não? Elisa, quer falar? Escuta, eu tinha acabado de baixar a mão. Tudo bem. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje, tá bom? E a partir das 16 horas, vocês poderão, né? Lá no Positivo ON, né? E encontrar também a correção. Um beijo grande. Tchau, tchau, tchau.